Olá tudo bem pessoal? Eu sou Marcos Erumon, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo da sede BART Designs, BART Modes, a gente está usando aqui o trailer dele né, Step Deck, Mac Trailer e Step Deck 48 Vamos fazer mais uma carga. Hello everyone, I'm Marcos, I'm from Brazil, and this is my hour, hour series in American Truck Simulator, with modes, ok, it's not a 100% official experience, we have a lot of modes here, ok, and this video is about this trailer Mac Step Deck 48, today we are loading galvanized steel beams, ok, Stay with me is a really short trip, I hope you enjoy it, and this BART trailer, Mac Trailer Step Deck, BART created 40 cargos specially dedicated for this trailer, ok, so it's an amazing job, and we will show each one of these loads for you here, I hope so, so let's get started. Boa viagem! 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 parte e esse aqui é um só colocar um pochinho de combustível na parada pra gente poder fazer um stop and go acho que aqui por aqui é melhor vamos nessa beady ice kit 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 bene is beady ice gear beady ice kit Tchau, tchau. E aí, ele fez 40 cargas para esse trailer, esse reboque. Então, eu pensei, pensei como é que eu poderia fazer. Então, eu botei ele separado. E aí, a gente... Acaba por mostrar todas as cargas. Olha, ele é lindo, lindo, mas está com essas cores por causa da combinação que a gente escolheu. E aí, faz batir. E aí, a gente está trazendo vigas de aço galvanizado. E aí, a nossa décima quarta viagem, né? Eu sei que a ambulância tem três ou quatro tipos. Isso de tipo de carga que a gente já pegou, né? Aquele caminhãozinho tem uma com peso real. Continue à direita e depois vire à direita. É... eu recebi uma pergunta... Eu não respondi as perguntas da tarde de ontem para cá ainda. Geralmente, eu respondo na hora que eu vou parar de fazer alguma coisa. Vou... a hora que eu estava dormindo, eu acordo. Eu vou... a hora que eu estou dormindo. Olha que legal, não pode entrar aqui, não. Mas como é que eu ia entrar ali? Ah, ali na frente. Putz. Então, eu sempre falo que eu uso o Truque App para overlay, sobreposição, informação à esquerda. Me fizeram perguntas sobre o Truque App. Me fizeram perguntas sobre o Truque App. Tudo que eu falo aqui, gente. Agora é na descrição. É na descrição do vídeo. Tem um link do lugar. Procura no canal. Pesquisa. Para tudo que eu falo aqui, não é... Para tudo tem um vídeo. E outra coisa. Truque Book não é... 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 É que eu vou dizer. Calculando uma nova roda. O Truque tem um aplicativo. Quando possível, faça um retorno. Onde você cria a sua carga. Faz o... Faz o... Despacho, né? Mas o Truque é um... Na sua essência, é um despachante. Ele é um aplicativo de telemetria. Para competição. Ou para o cara se... Se monitorar. Saber quanto que está... Quanto que rodou. Né? Então, assim... É... O Truque também faz isso. Só que eu acho... Vou ver... Vou ler o Truque... Melhor... E é de graça. Né? E é de graça. Então... É só isso. E o Truque mostra... Tem o TB ali, ó. Ele mostra... As suas estatísticas... Estatísticas baseadas... Em como é o... Truque Smoke, tá? Então, assim... Eu vou... Eu vou escrever... Eu vou responder, mas... Tudo que eu falar, pessoal... É... Antes de vocês pensarem... Fazer uma pergunta... É... Até para ter um... Uma noção melhor... Do que eu estou falando... Procurem no canal... Se não tem um visto... Um vídeo... Virem à esquerda... Só no caso aqui... É... Eu estou jogando... Entre aspas, né? Eu estou jogando... Entre aspas, né? Com o meu combo... Bom... Para quem perguntar... Eu falo o meu combo... Tenho o vídeo... O meu combo... É... A única coisa que eu não falo... É... O som... É mod... O motor... Também é mod... Mas também... Não é aquela coisa... Apelativa... Não... Vocês podem ver... Que tem dificuldade... Para subir... É... Eu tenho um motor... Mais proporcional... E o som dele... É diferente... Do... Do que tem no jogo... Então... Eu tenho aquele perfil... Lá... Eu faço 100%... Eu faço tudo lá... E tenho esse... Para rodar as coisas do Bart... E tenho outro... Para rodar... RTA... É... E falando em Bart... É... Pessoal... É... Vou falar para vocês uma coisa... Eu andei... Andei andando... Como diz o outro... É... Tentando conversar... Tentando conversar... É... Cara... O... Help... É... Suporte... Discord... Eu não vou falar nomes... Porque alguns... Conversaram comigo... E... Não... 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 e o outro falou que ia observar falei, ah não, estou precisando de conteúdo eu botei que eu quero usar um 389 no canal tem uns 389 muito bonitos por aí não vou usar gratuito mas paciência, não consegui azar, eles que fazem aí eu tenho 30 para usar, tenho coisa para jogar aqui então, está tranquilo ah, você não compra, Marcos? não é que não mereça, mas é complicado, né eu não consigo jogar, cara só jogo gravando então porque eu tenho sono volta e meses, não me viagem, me dormindo no volante até peço desculpas e tal, não é discurso, não é desleixo é ansiedade de gravar mesmo já fiz aí um inferno bus já vi o vídeo, foi difícil viagem de uma hora e meia entrando em cidades sem bater, sem nada eu tinha dormido eu tinha dormido mas eu quero dizer, pessoal, o Bart, ele é muito educado é um cara super disponível tá então, assim os mods são caros são caros não, né tem um preço mais alto tem porque eles fazem os gringos faz pros gringos então, assim, é mas é o que eu falo quando você acha uma coisa um preço um pouco mais alto se você quer você faz um esforço ali você guarda o dinheiro né então pega, passa no cartão e compra, divide, sei lá não sei se tem essa opção no cartão tá um é é um cara que eu dei sorte de achar não é normal encontrar não é normal encontrar gente educada nesse meio infelizmente não é as pessoas não te respondem quando a gente fala do canal elas passam a te ignorar a ERTA também responde eu nem sei como é que estão as vendas lá porque é um dos dois rapazes ele é ucraniano ele tá no meio da zona de guerra né e é por isso que eu né torço né pra que isso acabe rápido que a população civil sofra o mínimo possível porque pessoal a gente tem é as pessoas vivem aqui na terra as pessoas não vivem no céu então se se os molders não derem atenção das pessoas que perguntam as pessoas que querem comprar as pessoas que querem conversar alguma coisa ah só fica em projetos não adianta você ter cinquenta molders cara não adianta você tem que saber dosar e eu falo por conta própria tem que ser com qualidade e sempre tem um tempinho você ficar ali uma horinha que seja respondendo mensagem sempre é mentira ele falar que não tem tempo é mentira tá então assim o Bart tinha o Chabel pra ele nesse ponto teve ou houveram outros que foram um foi excelente comigo respondendo e conversou 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 comigo e tal quem sabe um dia mas eu eu não vou mais atrás sabe por quê porque quem quem não quis agora querer com 5 querer com 10 querer com 15 é beleza mas é não interessa pro canal porque eu quero mostrar pra vocês é ajudar atender produtos obras de arte pessoas que tratam as pessoas como pessoas é uma coisa que tem aqui no canal todos os comentários são respondidos tem que ficar mais arrochados esses dias vai dar chegando a dar 2 dias pra demorar a responder ai tô respondendo ai tô respondendo ouço crítica o elogio reclamação 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 até hoje não mas a gente ouve tudo vocês falam tá e não é só os moders é as 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 publicadoras as tav os jogadores os tem gente que ser feita nela tem gente que quer não se colocar no lugar do outro tem gente que nem imagina que issochio que possa acontecer, incomodar alguém, sei lá. Então assim, tudo, todos os moders que eu mostro aqui, não é porque eles me deram resposta positiva não. Aí seria muito fácil, hein, Abad? Prepare-se para virar a esquerda. Eu os elogio principalmente. Virem à esquerda. Vou me responder. Virem. 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 mas na maioria das vezes não foram muito educados não. Mas enfim, cada um sabe de si, nem todos eles falam português. E eu sempre procuro tentar trazer o melhor para vocês. Meia boca eu não vou nem atrás. Porque se minha proposta é mostrar a mod pago, eu vou atrás de mod pago bom. Se algum dia acabarem os mods pagos que eu consigo trazer para vocês, vou mostrar o jogo original, tem o conteúdo original. A SES não gosta de mod mesmo, então para eles vai ser até melhor de eu ficar mostrando aqui jogo limpo. Então era para eu ser um canal influenciador por eles, vocês já sabem disso, e não sou por causa dos moders que eu tenho. E carrego comigo no maior respeito. fazem coisas melhores do que o jogo originalmente. Beleza, pessoal? Fiquem bem, se cuidem. Um abraço. Boa semana. Boa semana. Se você está aqui, meu português, eu falo um pouco antes de hoje em português. Eu vou explicar para vocês. Just tentando explicar alguns pedacalos sobre esse mod. Então... Eu não... Eu não tive o tempo para se falar em ambos idiomas. so the next episode I will explain to you guys ok congratulations once a time again Bart your moods your loads are also are also also have a nice week guys be safe and take care and pray for stop war right in the war is not right wrong we don't need think about it we just need think about stop the war right see you guys galera então é isso valeu um abraço boa semana meu Deus valeu e fui am my but like like